Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Vou te dar um filho de uma liga Não sei se o que eu vou dar de uma liga Que é a tatyagem Você te iau com a cidade Porra do a sua E você tehala com o fonte Aida para a minha Você te iau com a cidade E você tehala com o fonte Aida para a sua E você tehala com o fonte Aida para a sua E a tua liga Aida para a minha liga A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva.